Do what I like, I don't like it, my life is a mess, screaming with boredom, I don't feel nothing when I'm buzzing Oi gurias, tudo bem? Mais um dia de faxina por aqui, nesta quarentena a faxineira não tá vindo né, então sobra tudo pra quem? Pra mim e para o Bruno, que vai me ajudar na força do ódio Dividi as tarefas assim, bem injustamente, por quê? Vou gravar mais o que eu vou fazer Não, tu não me vem com essa cara de sono aqui Vai, vai organizar a tua parte, vai? Como é que eu dividi? Bem injusto, mas tudo bem Eu vou ficar responsável com a parte de cima da casa e ele com a parte de baixo, de organizar e tal Mas eu vou passar um cheirinho no banheiro, assim, limpar o vaso e a pia, porque né, não foi limpo essa semana Então eu vou fazer isso, ó lá a pessoa Mas quem vai vai ressoer, eu sei que vai passar pano Já vai, ó, esse quadradinho aqui, ó E já saiu bastante sujeira, porque tem muito pelo de cachorro A gente vai de, o Bruno ele tá em outra, ele tá fora de órbita, tá gente? Ele acordou faz dois minutos e eu já botei ele pra trabalhar, então acontece isso Tá na força do ódio? Tá, mas vai desse jeito mesmo, que eu também não queria tá fazendo faxina Eu queria tá deitada no sofá, mas dá? Não dá Então a gente não pode ter tudo nessa vida, não é? Sai, amor O que vai acontecer? O Bruno vai organizar aqui a parte de baixo E ele vai ficar responsável por passar pano Saia! Por passar pano na parte de baixo e na parte de cima E eu vou organizar Mas é trouxa, gente Eu tô tentando gravar pra vocês, mas ele não tá deixando, não tá muito fácil Continuando pela milésima vez Eu vou organizar a parte de cima Passar vassoura no andar de cima e no andar de baixo E vou passar, tipo, um paninho nas coisas do banheiro também Acho que é isso E aí ele vai ficar responsável por organizar e passar pano Olha lá Ai, gente Quarenta dias com o marido dentro de casa Compartilhem do meu sentimento Vamos faxinar essa casa Eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que tá a casa O Bruno já tirou a mesa do café da manhã Tem que tirar o lixeiro E guardar a louça Isso aqui já tá tudo limpo O Bruno vai guardar E depois, talvez, eu lave aquela loucinha que tem ali Aqui o Bruno vai organizar a lavanderia Vai recolher essa roupa Vai colocar a roupa no cesto, lá no outro cesto Enfim, aqui são as coisas que o Bruno vai organizar Aqui também Aqui, ó lá Já tá organizando os calçados Amor, você podia levar um pouco desses calçados na lavanderia, né? Isso aqui só falta uma sapateira pra você Tá bom, dois é meu, dois é dele, desculpa Ó, organizar isso aqui, ó Coisa do trabalho é lá no escritório, não é aqui embaixo Dobrar a coberta, puxar pra baixo Porque eu vou aspirar E organizar aqui em cima Guardar sutiã Que é um ótimo lugar pra deixar sutiã Em cima da mesa Eu mesma adoro E aí, nós vamos pra andar de cima E a Pérola vai fazer o quê? Incomodar, né? Gente, olha essa mancha de coração Ah, droga Ó a canela Ah, que pena É sempre... aí começam os dois, ó Por isso que minha casa é virada em pelo Por causa dessas três pessoas aqui, ó Bom, já que eu vou ter que limpar o banheiro Eu vou pegar um balde E vou pegar os dois produtos que eu amo pra limpar banheiro Já vou até indicar pra vocês Um é o pato Adoro esse pato aqui pra limpar banheiro E eu gosto de esfregar a pia com sapólio Ai, aqui tem sapólio Tá bem no finalzinho, mas eu acho que eu tenho... Nossa, uns quatro negócios de sapólio E isso aqui Então eu só vou levar essas duas coisas Porque eu só vou lavar o vaso e a pia O box eu vou lavar depois Quando eu estiver tomando banho Pra otimizar tempo Porque, né, vou fazer isso Então Pegar a esponjinha E bora lá, galera Gente, aqui em cima Eu vou começar pelo escritório É o Bruno que tá trabalhando aqui Não tem muito o que organizar Mas as coisas dele aqui E aí eu peguei o espanador Pra tirar a pó Meu espanador já tá meio depenado Mas eu gosto bastante de tirar a pó com ele E aí eu vou varrer também o chão Porque depois ele vem pra passar o pano Não tem muito o que fazer aqui Mas a gente vai dar um jeitinho nessa bagunça Gente, o closet é sempre o pior lugar Pra ter que arrumar Ó o nozo lá Tudo bom? Mas é porque eu gravei vídeo ontem E aí ficou essa bagunça Não é mesmo? Mas todos esses produtos Eu tava guardando pra vocês Que foram os produtos acabados Agora eu já posso jogar tudo fora E aí vai ficar mais fácil de arrumar Só tem que arrumar de preferência Essa penteadeira também Vamos lá Ah, eu troquei de shortinho Vocês vão ver que eu tô com esse cinza agora Porque aquele jeans que eu tava Ele tava muito grande Então eu tava fazendo as coisas E ele ficava caindo Aí eu troquei Coloquei um de elástico na cintura E tem que arrumar essa baguncita aqui também Mas antes Quanto mais cedo eu liberar isso aqui Esse chão Mais fácil você vai ficar de arrumar Let's go Summer's gone I'm latching on Don't even know your name But you're still in my head Underneath rays of gold Your body oh so close No, I can't forget No When I saw you on the dance floor Oh, I saw you who saw me first I guess it's history now and I shouldn't care but it still hurts I didn't realize the danger Cause you're the end of the rainbow And the music was so loud Didn't catch the name of a dance crowd Aqui no banheiro Gente, eu já tirei o pó É porque a bateria da câmera Tá quase no final Então eu tô carregando aqui Conforme eu consigo fazer um pouco de faxina Eu deixo carregando E aí eu peguei aqui o pato E peguei o sapole O sapole eu vou lavar aqui dentro da pia Porque fica gordura e tal, né? Tipo do dia a dia De lavar o rosto Lavar a mão Maquiagem e tal E aí o pato eu vou usar aqui no vaso E já tirei o pó aqui por cima De tudo Também tirei o pó daqui dos nichos E já varri o chão também Tirei o tapete Vou trocar tapete Vou trocar toalha de banho E aí o box Ele tá um pouco melecado Não sei se dá pra ver Mas eu vou esfregar ele Só na hora que eu for tomar banho Porque agora eu vou me molhar toda Eu não tô afim Então eu vou lavar o vaso e a pia E depois na hora que eu for tomar banho Depois da faxina Eu já lavo o box You and me alone You and me alone Inside of our embassy Everything we need's right here Make me sing along Sing along I ain't never thought I'd ever be stuck by you I ain't never thought I'd ever be stuck by you Oh, watch me Dancing in the colors lightning Flowing up a thunder Wash it over me We got everything we need's right Watch me Dancing in the colors lightning Flowing up a thunder Wash it over me We got everything we need's right here Roupa de cama trocada Tudo limpinho Olha só Aí aqui eu tenho que organizar Meia Negócio de dormir Mas eu já vou arrumar Gente, dificilmente eu consigo fazer par disso daqui Porque a gente sempre dorme com esse edredom Só que a fronha desse edredom é aquela Mas eu consigo usar só uma semana E eu não lavo o edredom toda semana Aí fica esse carnaval Mas o importante é que tá limpo e cheiroso, né? Que não tá combinando a gente finge que não viu Agora eu vou dobrar só aquela coberta Porque tá muito calor pra dormir com duas Então eu deixo assim só esticadinha no pé E aí terminamos por aqui Levar isso daqui lá pra lavanderia pra lavar Nossa, eu tô... Olha meu cabelo Parece de louca, né? Eu começo a suar, olha meu cabelo Começa a sair assim, ó Já tô toda suada, gente Toda suada Mas vamos que vamos Quarto pronto Banheiro pronto Escada varrida E agora vamos ao primeiro andar Que eu tenho que aspirar aquele sofá Eres perfecta mulher De la cabeça a los pies Tu pasas de mi nivel Tu tienes el piquete De la forma que tu besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tu besas, mami Más simétrica que un origami Eres perfecta mulher De la cabeza a los pies Tu pasas de mi nivel Tu tienes el piquete De la forma que tu besas, mami Más simétrica que un origami De la forma que tu besas, mami Más simétrica que un origami Amarte es mi maña Que lo que toca a mi mano se daña Pero amor es lo que dicen Como un color entre los grises Yo nunca te fallé Tu no eres cualquiera Tu eres la mujer Mi corazón anhelá Mucho que bem Assim que eu gosto Bem treinado Bem ensinado Indico a mesma receita Pra casa de vocês, pessoal Faz bem pra todo mundo Pia limpa Tudo em ordem Só o fogão que não tá limpo Eu não vou limpar agora Porque a gente vai fazer pastel à noite Então pastel vai fazer fritura Vai sujar o fogão Então depois da janta Eu limpo o fogão Porque não adianta eu limpar agora Depois tem que limpar de novo, né? E aí Pia limpinha Lavei toda a louça Aqui já varri também a cozinha Nem filmei pra vocês Mas eu já varri a cozinha O Bruno recolheu a roupa E a minha parte, gente Que seria aqui Só falta varrer aqui E depois eu e o Bruno Vamos lavar o quintal Porque tem xixi dos cachorros Lá no quintal E aí final da tarde A gente joga todo esse lixo lá fora E quase em ordem, gente Quase Ele tá passando pano aqui No andar de baixo Na verdade não, né? Mas deveria Ele já trocou a água aqui Vai passar pano no andar de baixo Também já vai tá tudo certo Só falta levar essa roupa pra cima E dobrar Ou colocar nos cabides E quase pronto, gente A gente vai lavar o quintal aqui E também o quintal lá de fora Quem que já tomou banho E lavou cabelo? Minha parte eu terminei O Bruno tá passando pano lá embaixo Na cozinha agora Vou mostrar pra vocês Como é que ficou Olha só Opa Acabei de pegar uma calcinha E a gaveta ficou aberta Ó Então aqui ele afastou o tapete Daqui a pouco vai Só deixar refrescar um pouquinho aqui Secar bem No meio dos ladrilhos Daí eu já vou estender o tapete Mas ó Já tá bem melhor do que tava Quem lembra? Vou mostrar pra vocês Os outros Cômodos também Troquei de toalha Acabei de pegar essa Eu sempre deixo aqui Porque seca E eu não gosto de levar lá embaixo No varal Porque meu banheiro é aqui, né? Então aqui temos o banheiro Limpinho Temos mais dois produtos Que acabaram no banho Aí eu deixo aqui na pia Pra ele escorrer toda a água Sabe? Quando sai do banho Eu deixo aqui pra escorrer Mas a pia tá limpa Aqui também Esse sutiã Eu tenho que guardar Porque eu tava usando Antes de tomar banho, né? Então Banheiro também limpinho Troquei as toalhas Peguei uma vermelha pra cá Igual aquela De banho E aí uma pro meu cabelo Então aqui também Tudo em ordem Eu tirei pó, gente Desse móvel aqui Cheio de livros Nem sei se vocês já viram É tipo uma mini biblioteca Minha e do Bruno Tirei pó também E aqui O Bruno também Já passou pano Já tá tudo em ordem Coloquei aqui Que eu mostrei pra vocês Que eu ia colocar a coberta assim Ele deixou aberto Pra ventilar, né? Pra secar bem O banheirinho dele aqui Também já troquei as coisas, ó Aí eu pego Uma toalha de banho Pro Bruno Azul Uma de rosto Fazendo conjunto E aí sobra O tapetinho Cinza Pro chão Também Ele já passou pano Já tá tudo certo Então O banheiro também, gente Está tudo em ordem E é isso, gente Vou me despedir aqui De vocês Espero que tenham gostado Desse vídeo de faxina Primeira coisa que eu faço Quando eu termino a faxina É tomar banho Lavar cabelo E ficar limpinha Agora a gente vai aproveitar Um pouquinho desse sabadão Talvez assistir um filme Enfim Merecemos, né? Espero que tenham gostado do vídeo Se inscreva aqui no canal Nos sigam lá no Instagram Me sigam Eu tenho dois perfis Eu tenho vários Mas geralmente eu uso dois perfis Que é o Tami E o produtinhos da Tami Tá bom? Um super beijo Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo